o salve galera do canal família likes galera hoje como prometido vou estar fazendo um vídeo para vocês da terna da linha da terna tá bom então antes de tudo galera quem não é inscrito já vai se inscrevendo aí para estar acompanhando os filhotes acabou de sair o filhotes lá agora já vou espera só um minuto já vou galera se inscreve no canal deixa o like eu vou e aí galera nasceu o primeiro filhote aqui ó piratão que pirata agora é oito quarenta e quatro da manhã o saldo galera do canal família likes galera a gente tá acompanhando vezes aqui ó o primeiro filhotinha nascer aqui galera chegou aqui ó já tá bom agora então ó ó ó pega um paninho esse canto ó ó ��니다 ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí, colocando no pano, ela já arrastou ele pra cima do pano, pirata, velho, esse daqui da última linha nem puxou pra ela, né, que deu tudo marrom, mas dessa vez já puxou, né, piratinha, igualzinho, só que esse é do lado esquerdo, pirata, o pirata tá doidinho, galera, mostra o pirata aí. Brinquedo, peraí, 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 nossa, que branquinho, velho, é igual o papai aí, é igual o papai, você já filmou o papai. Ele nasceu com uma manchinha, no rabinho, não, é igual ela. Mas se não, vai só tem uma manchinha, só tem uma manchinha, só tem uma manchinha. Ah, mamãozinho. Olha o papai aí, galera. Um badão. Tá olhando, piratinha. Vai lá chamar ele, vai lá, velho. Esse que é doido. Olha lá. Fui um segundo agora. Me dá meu café aí. Ainda não, Gabriel. Deixei ele, depois ele vê. Descansando ali. Vai no meu peito. Galera, já dá aquele like aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, é pra dar uma força, ok? Tamo junto, galera. Olha lá, Juliana. Nasceu o segundo. Nasceu o pintadinho, ó. Ai, que bonitinho. Esse aqui é macho. Deixa eu ver. Papai, né? Espera, né? Olha o Draco. Olha o peitoral do Draco, galera. Peraí, vai pra lá. Deixa eu entrar. Vai pra lá, Draco. Espero, Guai. Tá meio sozinho. É um negócio. Quero ver se é macho ou se é macho. É macho. Hum? Essa é piratinha. Quem? A piratinha. É. Galera, esse aqui é macho. Eu falei pra você, velho. Quer ver? Olha aqui, velho. É piratinha. Marrom clarinho, me parece. Vem, afim. Não vou ficar pegando, não. Não vai tranquilo. O outro é machinho. Tá pintadinho. É. Você acha que vai nascer 5 mil horas, 5 mil horas? 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 Vai nascer relatório, né? Mas vai nascer uns brangos, todo branco. Deixa eu mostrar aqui. Uma fêmea pirata. Igualzinho até. Nem um machinho até agora. Eu acredito que vai vir pancada aí, viu? Sai, verá. Tá. Tá enorme, cara. Galera, essa ninhada vai dar muito top, galera. Olha a cor que nasceu esse filhote, galera. Os dois. Cinza, galera. Branco e cinza. Olha isso, cara. Coisa mais linda, velho. Olha aqui, Isabela. Dá um oi. Oi. Alô, oi. Oi, galera do canal Família Lycans. Oi, família do canal. Isso. Galera, vai nascer o terceiro filhote agora. Ela tá fazendo força. Espera, Adriano. Malfoy tá aqui ansioso. Parra, Adriano. Parra, Adriano. Vai, vai lá. Vai, galera. Vai, galera. Cinza, galera. Branco e cinza, galera. Olha isso. Troquei o pano deles aqui pra... Pra eles não ficarem entrando de baixo. O que aconteceu é disso? Focar essas coisas. Olha isso, galera. E vai nascer outro agora. O duro que vai sujar é bastante, né? Já tem que deixar o outro no jeito. É. Tem que deixar. Tá. Aí, galera. Terceiro filho e o outro, galera. Terceiro filho e o outro, galera. Agora nasceu. Acabou de nascer. O papaizão aqui, ó. E aí, Draco, hein? Que filhote tão bonito, hein, Draco. Oi, galera. Com certeza, deu cinza também, galera. Quando pega pra dar, sim, galera. Você pode ter certeza que... Deu cinza. O paizão, hein? O paizão, hein? O paizão, hein? Rapaz, do céu. O paizão, hein? Ah, não. Ela já conseguiu. Já conseguiu. Ai, tu... Nossa, ele é igualzinho a eles. Eu achei mais bonitinho aquele piratinho ali. Qual? O primeiro. Dá um oi pra galera do canal aqui. Dá um oi aqui pra galera. Dá um oi aqui, rapaz. Oi, gente. Oi, que menino lindo, gente. Galera, nasceu o outro aqui agora. O quarto. Todo branco, né? Deixa eu ver se é macho ou fêmea. Machinho também, ó. Não fêmea. Top de novo. Nasceu mais dois. Quatro até agora. Um toda branca, Leandro. Agora que é... Uma toda branca agora. E o trago lindo meu piratinho. E o outro machinho pintado, não. E a tu vai... Vai nascer branca, né? Nossa, eu falei pra você. Vai nascer o quinto agora. Galera, aqui, ó. Tem que ficar colocando o pano toda hora pra ela. Mudando de pano. Porque ela fica tirando, galera. Ela fica rodando, tirando o pano. Então tem que ficar arrumando toda hora. Pra eles não ficarem no chão também. Que não pode ficar no chão. Por mais que esteja quente. É bom colocar um pano sempre ter um pano, tá? Eu vou arrumar aqui pra eles e já vou. Aí, galera. O quinto... Fica quietinho. O quinto na cena, ó. Tem que colocar mais pano aqui e ficar arrumando, galera. Porque ela fica desarrumando, ó. Outro. Outro. Tudo pintado, né? Deixa eu ver. Tem pirata também. Espera. Deixa ela terminar. Segura aqui pra mim. Tem que arrumar o pano pra eles. Tô gravando. Tô gravando. Segura aí. Nossa. Vai nascer, filhote. Ele tá indo ral. Tá. Hoje tá, dessa vez, tá indo ral. Galera, vai sair o sexto filhote. Leva esse copo pra mim, por favor. Ah lá, Juliana. O sexto. O sexto filhote, galera. Parece que é todo branco também. Vamos ver agora. Sai, Draco. Não, pode deixar não pro... Ela morde o Draco. Ela vai deixar ele cuidar depois. Mas agora não é bom arriscar, não. Mais um white. Sem pomada, galera. Sem pó gloss. Cê tá doido. Cê tá doido. Hã? Linda, linda, irmão. Juliana, o que que eu te falei que ia nascer mais todo branco? Olha lá, Juliana. O que que eu te falei que ia nascer mais todo branco? Não, deixa ele se mexer que nem não se mexeu, não. Calma. Outro. O machinho dessa vez todo branco. Uma fêmea. Será que é albina também? Draco. Vai, cara. Fica atento. Draco, você nasceu. Olha lá, ela confia nele. Ele ajudou ela a cuidar dos outros filhotes. Espera, Zé. Só tô vendo. Tem que arrumar os panos lá agora de novo. Olha que ela já tirou. Ela fica tirando, galera. Acho que ela tá com calor. Tem que ficar arrumando toda hora pra eles não ter que ficar no chão, né? Tudo branco. Não te falei que ia nascer um todo branco? Eu não sei todo branco. Deixa eu arrumar. Galera, vou arrumar o pano pra eles aqui de novo pra pôr eles, ó, que estão no chão e já volto, tá? Aí, galera. Seis filhotes. Tem três machos. Três machos e três fêmeas, eu acho. Não, quatro machos e duas fêmeas, galera. Não. Essa aqui é fêmea. Três machos e três fêmeas, galera. Todos saudáveis, né? Todos saudáveis. Seis filhotes, todos saudáveis, galera. Dois brancos e cinza, um branco e marrom. Ó, Draco. Sai daí, Draco. Dá pra lá? Uma fêmea albina, galera. Que é essa fêmea aqui, albino. Isso aqui é cachorro albino. E esse macho aqui também, que é albino também, galera. Outro cachorro albino. Isso aqui é cachorro albino, galera. Não tem pigmentação nenhuma. Nenhuma. Nem no pelo, nem no nariz. Nem nas patas. Tá vendo? Olha aí, galera. Ó o Draco. Ó o papaizão. Ó o Draco. Juliano, albino também, esse aqui. Albino, não tem nada. Nada? Nada, não. Ó o papai ajudando a limpar. Vocês podem ver, galera. A Atena já tá confiando nele. Ela deu uma rosnada pra ele agora há pouco. Aí tirei ele. Mas agora ela já tá confiando nele, ó. Ele é bonzinho, galera. Não sei se quem acompanha aí sabe, viu. Ele ajuda a cuidar. Ele ajudou dos outros filhotes, né? Do Sadam. E agora o papai tá limpando o filhinho. Vai lá, galera. O papai ajudando aí. Olha lá, galera. A perna não vai, mas eu acho que ele disse que ela não vai mais rosnar pra ele, não. A não ser que ele chegar muito perto, assim, tipo, ficando incomodando. Mas ela confia nele, galera. Olha lá. Pra não ser que ele entrar, que ele não vier, ela não é rosna, né? Mas ela confia, né? Mas ele tem que ficar de ouro também. Tá nossa. Senão ela rasga aí, né? Olha lá. Sai lá. Tem ideia. Deixa ela lá. Já limbei o filhinho. Agora a gente pode esperar. Olha aí. O rostinho é tão lindo. Cadê? Olha. Galera, olha esse filhinho. Esse aqui? Galera, olha esse filhote aqui, galera. Olha isso, galera. Cinza, prateado, galera. Galera, muito lindo. Muito lindo. Branco e cinza. Quase que... Até agora. Mostra aqui. Mostra aqui. Espera a draca. Vai pra lá. Esse é de filhote até agora, galera. Esse aqui, ela... Tá limpando a burra. Deixa eu ver se é macho ou se é firme. É macho, galera. Quatro machos e três fêmeas. Galera, nasceu dois albinos. Uma fêmea e um macho albino. São esses dois aqui. Mostra aqui, galera. Esse é o machinho, galera. Albino, galera. Albino. Isso aqui, galera, é cachorro albino. Isso é cachorro albino. Ele não tem nada. Nem na pelagem e nem na pigmentação do nariz, nem nada. Pigmentação nenhuma. Olha isso, galera. Olha isso. Puta, não quero destacar. Galera, outro que eu quero destacar da minha, galera. É esse machinho aqui, galera. Olha esse cinza que ele tem. Um cinza prateado, galera. Só vendo pessoalmente pra você ver o quanto esse cachorro é bonito. Porque quando você faz isso aqui, ó. Ele dá um espelhamento de prata, galera. O cachorro é lindo. E o manhão aqui um pouco também é só bonito. Galera, feliz demais. Feliz demais. O Draco tá ansioso aqui. Tô feliz demais com o cachorro. Bem o melhor, mais bonito que eu esperava, galera. Mais bonito que eu esperava. Cinza desse jeito eu ainda não tinha visto, não é. Então, galera, eu sei que meu dislike, velho. Você acha que vai sair outro ou não, Gabriel? Vai. Olha lá. Já saiu. Já saiu mais um, galera. Olha lá. Rapidinho, né? A gente nem viu. Eu vi. Eu só sabia. Quando eu vi ela lambendo, eu já sabia, galera. Mais um, galera. O oitavo. Filho ótimo. Olha o Draco Malfoy. O paizão aí, galera. O monstro. Galera. Outro branquelo, Juliano. White. Saiu pomada, galera. O paizão aí já vai ajudar a cuidar, hein, galera. Você fez, filho, mas você se fulou. Você fez, filho, agora é igual eu. Tenho que cuidar. Já não vai dar mamar, né, Dan? Não é bonitão, tá? Bom, galera, chegamos ao final do vídeo, né? Como vocês viram, deu oito filhotes, galera. Graças a Deus nasceram todos saudáveis, né? Um mais lindo que o outro, galera. E eu quero pedir pra quem não é inscrito, galera. Eu fiquei muito feliz que esses últimos dias muitas pessoas se inscreveram. Eu tô muito feliz com isso. E continua se inscrevendo, ó. Quem não foi inscrito, se inscreve pra tá acompanhando o desenvolvimento deles, tá bom? Que eu vou tá fazendo mais vídeos deles crescendo, tá? E é isso, galera. Deixa o like. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho